Olá a todos, como é que vocês estão? Eu sou a França Felice. Eu sou a Alisson. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Começando mais um vlog aqui pra vocês de cabelito novo. Olha só. Cortei franjinha, cortei cabelo também, né? Quem me acompanha lá no Instagram já viu. E a gente foi ver ontem, mostrei lá nos stories um pouquinho. A gente fala lá nos nariz. Não gravamos lá ainda, mas pretendemos gravar ou no sineriz ou no barão. Vamos ver. A gente pediu autorização, estamos esperando resposta. Porém ainda não tivemos. Eles acabaram não respondendo e a gente tenta ir lá e gravar igual. A gente faz pelo certo, né? E se não tem resposta, a gente vai ter que gravar igual. Mas a gente comprou, deixa eu mostrar pra vocês. Eu não entendi muito bem o que é, mas eu vi no Instagram do sineriz essa bebida aqui. E daí eu resolvi comprar pra experimentar. E aí agora a gente resolveu abrir aqui pra ver. E eu vou mostrar pra vocês. Essa bebida aqui, bom vive. Pipe é de seltzer, zero açúcar e é de grapefruit. Tem 4,5% de álcool. E eu achei que era tipo uma cerveja. Porque na postagem tava com cerveja. E eu achei que é uma cerveja saborizada, de grapefruit. Mas ela é transparente. Tua mãe. Não é tão amarga quanto tônica. É, não é tão amarga. Mas lembra muito tônica. Né, boa? É, nós pensamos aqui em colocar um moninho aqui pra misturar. Pode ser que fique bom. Tipo, o cheirinho é muito igual de pomelo. Quem vem aqui pro Rio de Janeiro, quem já veio aqui pro Rio de Janeiro e tal, ou é do Uruguai e tal, conhece pomelo. Pomelo é uma fruta, né? E aí eles têm uma bebida à base de pomelo. É muito, muito top. É tipo um... Mas é muito melhor, né? Pode ser que não goste muito. Eu ainda tenho que tomar pomelo aqui, que eu não tomei. Mas o cheiro é muito de pomelo. Só que o gosto não rolou. Tipo, é uma coisa... Uma água com gás e álcool. Porque não tem gosto de grapefruit. Não tem. E aí, agora a gente vai botar um moninho aqui pra ver se... Pra ver se tem pra tomar. É, se melhor. Porque foi 1,20. A garrafa, ó. A latinha ali. Aí eu até falei, né? Ah, vamos experimentar. Que se for boa, vou comprar mais. 1 dólar e 20 dólares. Só que não. É 1,20 dólares. Porque, pra quem não sabe, a Lê Ribeira é tudo... Nos for Shop, é tudo dólares, né? E... Aí depois, mostrei pra vocês as comprinhas que a gente fez até o momento. A Lê Ribeira também. E aí, tô... Daqui a pouco mais eu mostro o que a gente fizer pra vocês. Agora eu tô aqui. Agora eu tenho franja também. Igual a hora você tem o cabelo que vai ficar mexendo, assim. Tô olhando uma série que eu indiquei pra vocês. Mas não é bem uma série. É uma novela. Tem no Netflix. 100 dias para enamorar-nos. É... Da mesma de Betty. Em Nova York, acho que eu não falei aqui, mas lá no Instagram eu sempre falo. Na novela, essa Betty em Nova York. Que é da Betty a Feia, né? Você passa em Nova York. É mexicana. Misturado com os Estados Unidos. É uma coisa muito louca. E aí eu tô assistindo essa 100 dias para enamorar-nos. Deixa eu mostrar. Que está lá na TV. Mas eu tô passando uns ódios com essa série... Com essa novela, série. Uma novela, na verdade, né? São 57 episódios. Mas eu tô passando ódios. Por quê? É muito chato, gente. Meu Deus do céu. Não param de brigar. E são dois casais. E aí brigam e desbrigam. E aí... Ah, é um troço assim que... Uma chatura. Não tem condição, não. O Arsson já disse que é para eu parar de assistir. Eu já falei para ela. Pelo menos eu vou estar no último episódio. Daí, ver o último episódio. Eu tô passando agora para frente. Ah, aguentei até aqui. Até o 51. Vamos dar, né? Aguentei um pouquinho, então. Tem só seis. Tem só seis episódios agora. Então agora vamos terminar. Vamos ver como é que vai acabar. A história é assim, ó. É um casal. Que daí a mulher desse casal resolve se separar do marido. E aí o marido não quer se separar. E ele dá 100 dias para ela pensar. Tipo, eles ficam 100 dias separados. Para pensarem se eles realmente querem se separar definitivo. E daí é uma lenga-lenga. Um negócio que não tem fundamento nenhum. Né? Mas aí eu continuo assistindo, né? Porque eu odeio. Coisa que eu mais odeio é começar a assistir uma coisa e não terminar. Não gosto. O Alisson volta e meia, ele me abandona no meio das séries. Porque ele não tem paciência de assistir. Mas eu vou continuo indo. Vou indo. Aos pouquinhos eu vou indo. Né? Tá top, sei. Vamos comunir para botar aí. E é isso. Agora eu vou continuar assistindo a série. E daqui a pouco mais a gente volta. Alô! Chegou o dia, então, de mostrar as compras para vocês. Faz dias que a gente está adiando. A gente está aproveitando para descansar um pouco também. E aí tem alguém que tomou um torrão. No dia do aniversário do meu sobrinho, no final eu não mostrei nada. A gente resolveu aproveitar. E aí o Alisson não foi na piscina nem nada, mas tomou um torrão. Ele estava de regata e está com os bracinhos todos vermelhos, pobrezinho. Deixa eu mostrar. Olha ali o... É só aqui. Aham. E tem um pedaço ainda que está branco. Tipo, está vermelho e aí tem no meio que está branco. Tem. Aham. Bem louco. A gente estava arrumando nossa mala. Em breve vamos voltar para a casinha. Hoje é terça? Hoje é terça. A gente vai quinta? A gente vai quinta. Na verdade a gente ainda não sabe muito bem. Mas a gente estava numa geral aqui, porque está bem bagunçado o quarto. A gente não estava conseguindo achar mais nada. E aí, ó. Vocês observem a bagunça aí. A iluminação aqui não é muito boa, tá gente? Mas... Olha o que a gente comprou. Começando por essa comprinha maravilhosa. Que a gente ama, né? Buddy Light. Eu falei lá nos stories, mas acho que eu não falei aqui. Essa cerveja é a que a gente mais ama tomar quando a gente vai lá para o Orlando. E aqui em Rivera tem. 24 garrafas. A gente comprou essa caixa. 18 dólares e 96. 79 centavos cada garrafa. 350 ml, né? A cotação do dólar no dia estava 5,49. No caso a gente pagou em dólares, mas... Para quem quiser saber a conversão. Depende muito da cotação do dia. Então tem que sempre ficar de olho. E sempre que chega lá no Sineris, já pergunta para os vendedores a cotação do dia. Que daí eles informam. E aí você consegue saber quanto que vai ficar em reais, né? Então a garrafa é 79 centavos. A caixa com 24, 18, 96. Lá mais ou menos uns 105 reais e alguma coisa. Comprei esse hidratante em spray da Sinaives. Eu amo essa marca. É a marca de esfoliante para o rosto que eu uso. Eles tinham essas... Eu tinha duas opções de cheiro. Eu peguei esse coca no último que... Orchid Extract. E tinha uma outra. Outro mil e alguma coisa. Não lembro agora. Mas ele seca super rápido. Eu já estou usando. Foi de 50 aqui. Estou até pensando se eu vou levar mais um, né? O que tu acha? Hoje a gente vai lá terminar de comprar o resto que falta. Que a gente deixou, né? Para ver outro dia. E eu vou mostrar mais coisas aqui para vocês. Porque tem uma caixa cheia. Cheia não, né? É porque agora, ali no Uruguai. Tu quer sacola, tu tem que pagar pela sacola. Acho que é 12 centavos a sacola. E aí eles estão dando em caixas, né? Os produtos. Dez. Se tu quer sacola, tu tem que pagar pela sacola. Vou mostrar para vocês o que mais temos aqui, então. Temos o bocadito. Quem não conhece é o favor. Doce de leite. Esse aqui é o melhor de todos. Ele é assim, ó. Ele é um conezinho, uma bombazinha, sei lá. E é puro doce de leite dentro. Nossa. Topíssimo. Vem com 12 unidades. E estava... Não sei o preço. R$4,66 o bocadito. O amor da vida do óreo, que ele é uma mais que eu. Essa milca de óreo, né? Essa barra. Ela já foi mais cara. Mas ela estava... Não sei o que é o preço, né? Milca óreo, R$5,70. Lembra quando a gente pagava R$7,50? Porque veio a época a gente pagava R$7,50. Ah, mas aí era R$3 por R$15, parece. Ah, não sei. Mas era R$7,50. Comprei uma máscara que eu já estou usando. Que é a que eu amo da paixão. The Falsest Photoshop Drama, da Maybelline. É uma das minhas favoritas. Tem também a da L'Oreal. Saca da L'Oreal que estava R$14. Eu preferi pegar essa que estava R$9. Uns dolinh a mais, dolinh a menos. Como eu falei, a cota são dos dólares tem R$49, né? Só para vocês se situarem. A gente comprou também o Scrub da Sunivist. Acabando. Da WT já peguei. Esse aqui, ó. Vocês conseguem ver aqui. Ele tem três intensidades, né? Tem o Gently, o Moderate, que é no caso o nosso. Tem o Deep. O Deep geralmente é o de Pêssego. O que não tinha lá, só tinha o Potão. Daí eu peguei esse aqui mesmo. Até porque o lado que tem uma pele mais sensível. Daí para ele é uma dorada melhor do que o pesadão. É menos abrasivo. R$4,90. Desse da Sunivist. Quem comprou lá nos Stories viu o que eu mostrei. Tinha mais opções. Tinha o de Potão. Do de Pêssego. Acho que estava R$7,50. Compramos um Desodorante. É o que a gente usa lá nos Estados Unidos. Na verdade, a gente usa o Secret. Que tinha aqui em Rivera. Há alguns anos. Porém não tem mais. Vamos dar uma olhada no outro Cineris. Porque tem o Cineris grandão. Que ele é um shopzãozinho normal. Separado. E aí tem a Sarendi. Que daí tem vários. Sarendi em Rivera. Que daí é uma rua, né. E aí tem vários free shops. Tem o Cineris. Tem o outro que eu acabei de falar. Que é o grandão. Que daí quando a gente for lá a gente mostra. Tem o Barão. Que daí é uma das transversais. Tem o DFA. Vários e vários e vários free shops. De todos os tipos. Todos os valores. E cada um tem umas coisas diferentes. Algum R$1,99. Todos os mais caros. E esse aqui foi R$1,99. Não testei. Mas eu acho que vai ser bom. Comprei maionese. Eu amo essa maionese do Uruguai. Muito maravilhosa. Ela é maionese com limão. Com suco de limão. Pra gente ter noção da perfeição disso aqui. É muito boa. Esse aqui. Eu tinha pego um grandão. Só que o grandão. A minha mãe achou que ia estragar. Porque é muito grande. Ele ia ficar aberto. Aí a gente pegou esse aqui com meio quilo. Cada um. O outro era com um quilo, eu acho. Aí fica mais fácil. Dois e quatro cada um. E o outro tava três e noventa e poucos. Então era centavos de diferença. Mais caro. Compramos. Dois adletes conafrole. Maravilhoso. A gente ama. A última vez a gente comprou lá pra Thaia. Não sei porquê. Mas a gente não curtiu muito. A gente gosta mais do conafrole mesmo. E daí esse aqui. Potão. Tava R$4,99. E esse aquizinho. Quase um quilo. 970 gramas. Pesadão. Fazer um... Um exercício. Né? Antes de comer. Pra não dar tanto... Esse dry shampoo. Shampoo seco, né? Perfeito. Comprei lá nos Estados Unidos no ano passado. Só que o nosso acabou. Tô pensando em comprar mais. R$7,95. Eu achei meio caro. Porque lá nos Estados Unidos é R$5,00 e pouco. Mas aqui em Ribeira sempre vem com preço a mais. Não vem com preço igualito. De lá. Mas muito, muito bom. Ele tem... 141 gramas. O problema é que esse shampoo é seco. Vai assim, né? Plim! Acabou! Mas vamos ver se não vão comprar mais um. Mas tem lá. Dove. Comprei outro... Esse aqui é o hidratante que eu tô usando. Que ele é com proteção. E ele também tem uma tecnologia sensacional. Que ele se adapta à cor da pele. Ele é branquinho. Mas na hora que tu passa na pele. Ele fica da cor do tom da tua pele. Me acompanha lá no Instagram. Que lá eu mostro pra vocês sempre. E daí tava com promoção os produtos da OASA e da Shiseido. E todos os produtos da Shiseido estavam com 30%. E aí eu resolvi comprar mais um. Pra deixar guardado. Lá no Brasil eu paguei R$179,00. Ali em Ribeira tava 38,00. Com 30%. No caso saiu quanto? R$26,00 e pouco, acho. R$26,60. Fazendo as contas. Convertendo. Deu R$100,00 mais barato do que eu paguei no Brasil. Então vale a pena. E comprei um sabonete líquido pro rosto. Quando os meus tão acabando. Como a gente não viaja lá pros Estados Unidos. Aí o estoque todo tá acabando. Aí eu procurei um ali. Aí eu gostei desse aqui. Porque é uma linha pra pele mais jovem, né. Pra pele que não tem tanta... Tanta sinais de idade e tal. Daí eu resolvi pegar esse aqui. R$28,00. Sabonete. Com 30%. Saiu R$19,60. Então tô usando. Tô gostando bastante. Já tava no box. Comprei também essa bolinha. Que eu gosto bastante. Ela é aquelas durinhas. Ali em Ribeiro tem bastante. Dessas bolinhas tem a... Tinha a Skulls que a gente gostava de combinar com as lindes, lembra? Um potinhozinho assim. É R$2,00 esse aqui. Não sei, 200g de bala. Aí tem vários sabores. E compramos a álcool também. A nossa Tanqueray está lá embaixo. A gente comprou uma Tanqueray. Porque a gente já tá bebendo. A gente comprou uma Tanqueray. Tava na promoção de R$13,75 por R$10,95. Então muito, muito, muito mais barato. Lá em Balneário a gente paga R$150,00. Mais ou menos. O preço da Tanqueray. E aí fazendo 10 vezes 6. Que seja R$60,00. Uma Tanqueray. Metade do preço. É. Dá pra usar vários. Que presteu o mundo do Brasil. Aí comprei esse vinho aqui. Vinho verde. Muitas seguidoras me indicaram pra tomar. Porque eu não sou muito fader vinho. E eu tava querendo aprender a tomar. Mas o vinho tinto não tá rolando. Então me indicaram esse vinho verde. Daí eu resolvi comprar pra provar. Que é de Portugal. Fresco e frutado. Dessa Casal Garcia. R$6,90. Até a gente experimentar antes. Né? Pra ver se é bom. Mas eu acho que eu tô pensando em levar. Mais um. Já que tá baratinho. Não, é. O bom é de experimentar. Ver se tu vai gostar. Né? Se não, não leva e... Duas coisas pra ficar lá parado. Vinho rosé. Vinho rosé não tem como não gostar. Mas experimenta. E também temos Absolut de Hasberry. Vários, vários sabores. Tinha lá. E eu resolvi pegar esse aqui. Doze dolinhas. É, 12 dólares. E aí eu comprei um shampoo de um Frida. Depois eu mostro pra vocês. Muito bom. Eu já usei ele. Ele é pra frizz. Almond Beyond. Almond Beyond. Eu acho que é o nome do shampoo. Mas depois eu mostro pra vocês. Agora nós vamos lá. Dar uma docinha. Em Rivera. Vamos acabar o vídeo por aqui. Né? Mas é isso. Esperamos muito que vocês tenham gostado desse vlog. Meio maluco. Mas é assim. Aos poucos a gente vai indo. Né? Melhorando cada vez mais. Agora então nós vamos lá em Rivera. Mas esse vocês só vão ver no próximo vlog. Combinado? É isso. Não esqueça de curtir o vídeo. Compartilhar com os amigos e com as amigas. Inscrever no canal. E não esquece de nos seguir lá no Instagram. Tá bom? É isso aí. Beijinhos no coração. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.